Hoje, vamos conversar com a cantora e compositora Flora Cruz, representante da nova música de Floripa. Flora, pra gente começar esse bate-papo, como e quando foram seus primeiros contatos com a música? Eu acho que eu comecei, eu sempre tive música muito presente na minha vida, desde criança meus pais sempre botavam muita música durante o dia todo, deixava rolando música em casa, e minha mãe é britânica e meu pai é marézinho, né, então eu sempre tive dois estilos musicais, então muita influência europeia e muita influência brasileira ao mesmo tempo, assim, então acho que esse foi o meu primeiro contato, foi pelos meus pais mesmo. Flora, quais são as tuas influências no mundo da música? Quando eu era bem, bem pequena, eu gostava muito de Sandy e Junior, então eu brincava muito de fazer show de Sandy e Junior. Sempre muito influenciada pela música que meus pais ouviam, então eu ouvia Tribalistas, ouvia Marisa Monte, Vanessa da Mata, ouvia Alanis Morissette pela minha mãe, Nora Jones. Quando eu comecei a ter meu próprio estilo musical, comecei a buscar minhas próprias referências, eu comecei a ouvir bastante pop da época, que era ali pelos anos 2005, 2006, então eu ouvia Taylor Swift, ouvia Britney Spears, Black Eyed Peas, e hoje em dia eu acho que meu som, ele, as minhas influências elas vão mais pro R&B misturado com o pop, né, então minhas divas de hoje são Dua Lipa, Ariana Grande, Georgia Smith, Her, Daniel Cesar, e os nacionais, Yo-1, Duda Beach, Isa, por aí. Qual é o teu estilo musical? Acho que meu estilo musical é isso que eu falei agora há pouco mesmo, a mistura do pop com R&B. Antes eu falava que era mais R&B, mas hoje em dia eu vejo o quanto que a influência do pop tem se mostrado nas minhas composições. Como está a tua carreira de 2020 pra cá? Eu imagino que tenha mudado bastante, né? Sim, 2020 foi um ano muito louco, onde todas as minhas atividades presenciais foram transformadas em momentos de parar e olhar pra dentro, e lembro de 2020, né, foi mais que foi o fruto desse momento. Flora, quem acompanha o teu trabalho vê que tu faz muitas parcerias e colaborações musicais. Tu acha que isso é uma tendência pros novos artistas? Eu acho que as colaborações entre artistas sempre existiram e foram coisas muito fortes e muito essenciais pra todos os artistas, porque não só a gente aprende quando a gente colabora com outro artista, é como a gente divide aquele momento, divide sentimentos, e acaba que uma coisa puxa a outra, né? Então, o meu público vai conhecer esse outro artista e vice-versa, então eu acho que é muito essencial a gente estar trabalhando com isso sempre, né? Eu faço bastante isso e também logo eu estarei lançando. Além da música, uma coisa que chama bastante atenção no teu trabalho, são os teus looks que são bem diferenciados. Como que tu definiria o teu style? Olha, meu estilo é uma mistureba de várias coisas que eu gosto, e geralmente, na maior parte das vezes, são coisas que eu me sinto confiante e confortável em usar. Eu me considero relativamente básica, dependendo da situação, no dia a dia eu acho que eu sou básica, mas eu gosto de misturar um estilo mais chique com uma coisa mais casual. Sempre misturar, então botar um blazer com um tênis, um conjunto de alfaiataria com um coturno, então eu acho que eu gosto de fazer essa mescla. E nos shows eu sempre puxo por uma coisa um pouquinho mais chique, mais elegante, né? E me conta, do que falam as tuas letras? As minhas músicas que eu já tenho são todas coisas que eu já senti, e eu sempre vou continuar escrevendo, acho que experiências próprias, porque é a minha verdade e não tem como errar. Temos muito mais mulheres no meio da música do que há 10, 20 anos atrás. Tu também percebe isso sendo cantora nesse meio que é predominantemente masculino? Eu sempre busquei minhas referências em mulheres, minhas ídolas sempre foram cantoras e artistas mulheres, mas eu sei, eu acho que nas plataformas nos musicais tem bastante força feminina, acho que o jeito da gente arrumar isso, nós mulheres que já temos algum espaço, a gente sempre puxando umas às outras, dando espaço uma para outra, apoiando o trabalho, fazendo colaborações, e enfim, botando a nossa cara aí, porque é isso que a gente tem que fazer.